Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, mais um vlog. É quarta-feira, agora já são 9h12, nós estamos indo lá na casa da minha prima pra ela não brincar com a priminha. De hoje ela acordou chamando ela, a du, a du, a du. E nós estamos indo levar ela lá pra brincar. E eu vou estar gravando um pouquinho do meu dia hoje, já deixa seu like, se inscreve e bora comigo aqui pra mais um vídeo. Belinha tá aqui, a Manu tá aqui pedindo pra abrir. Abrir, minha filha, tá calor, tá quente, tá muito quente. Pede pra abrir. Onde você tá indo? Abrir, gente, abriu, é o vidro. Ela ama. E a Manu tá na mania de tirar o bracinho dela aqui, ó, a gente coloca e ela tira. Tá fechando, aqui, você vai fechar, vai ficar fechado, ok? Não vou. Não vou. Não, não vou. Não, você tá fazendo hora. Isso é todo dia, gente, a gente tá com essa mania dela de ficar pedindo pra abrir. Aí quando a gente abre, ela fecha. E aí nós estamos indo lá agora pra brincar, né, 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 pra Manu? Pra brincar com a priminha dela. You and me stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up a tube, just keep on going, don't you? I don't even know how we got here, all my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. Eu não sei. Eu não sei. Esse bichinho aqui, Deloá, a Manu assiste, né, os desenhos desse, pessoal. Maria Clara Jota Pai. Manu, mas ele pegou, me trouxe esse bonequinho e falou JP, mamãe. OP. Vem cá, Manu. Eu vou lá pegar a bicha. Olha isso, gente. É bicho. É a tartaruga Deloá. Mas ela não morre, senão, Bruno, se não ficar no ambiente legal dela, não? Tipo... Ela tá ficando lá embaixo. Ela não fica lá embaixo na terra. Ah, na terra? Bicho. É, é a tartaruga. Ela é muito linda. Então... Que gracinha. Pega, filho. Faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mão, faz. Eu não tenho coragem de pegar, gente. Ah, você também não tem, não, né? É meu mesmo. Então... É meu mesmo. Deloá também não tem medo nenhum. Eu tenho nervoso. Eu vou. Que dia, Bruna? Você vai ver esse bicho pra casa dela e vai me matar. Ela falou que vai te matar? Cara, que perfeição, né? Parece desenhado, cara. Deixa eu ver. E é duro, né, o caso? Não, parece... Olha só você ver. Parece desenhado. É mentira, né? Ah, meu Deus. Começaram as garrações. Começaram. Já são 11 horas. As meninas brincaram pra caramba. E aí, nós já estamos indo embora. Tente arrumar a Manu. Ela tem escolinha. Eu tenho coisas pra fazer em casa. E aí, também, tem que estar lá em casa pra receber a comida que daqui a pouco vai chegar. A minha marmita. E nós já estamos indo também pra casa. Mostra, mamãe. O que é isso aqui? Ai, ai, ai. O que é que você fez, Manu? O que é que você arrumou que você tá aí, ai? Eu vi. Hã? Eu vi. Você machucou, minha filha? Tá doendo. É? Tá doendo. Adu. Ela caiu? Eu não vi, não. Matu, falou que ela caiu. Adu, adu. Você brincou com a Du, né? Hã? Brincou com a Du, né? É. É. Deixa eu trocar aqui a fraldinha da Bela. A Manu chegou em casa também. Já tomou um outro banho. De manhã já tinha dado um banho nela. E aí, a gente vai fazer ela dormir aqui agora. Pra gente... Arrumar as coisas dela, né? E levar ela pra escola. A Belinha tá trocadinha. A Manu também já almoçou. Só eu e o Matheus que não almoçamos ainda não. Porque a gente come marmita, né, querido? Vê se eu aguento, gente. Eu comprei pra ela o uniforme ontem novo. Tamanho 2. Tá dando 2 dela. Mas é porque o 1 já ficou pequenininho. Vou mostrar pra vocês. Espera ela. Vem, ó. Vou mostrar pra vocês. Vem cá. O que eu tô mostrando, viu? O uniforme dela, gente, tá grandinho. Mas aí eu tenho que colocar na... Pra dentro, né? Mais. E eu tenho que tomar o cabelo dela também. Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver. Você tá ai ai, né, meu amor? Ela tá ai ai, o joelhinho dela. Tá correndo de mim. Mas, ó, já arrumei o cabelinho dela. Deixa a mamãe ver. Vem cá, minha filha. Eu tenho que sair atrás dela, gente. Pra tentar gravar o meu cabelinho dela, ó. Já tava com o pituchinho. Eu só coloquei o lacinho. Deixa a mamãe ver. E aí ela vai assim. Agora eu tenho que tirar o cochilinho dela. Pra ela ir. O quê? Isso é ameixa. Almoçou e agora tá comendo ameixa. O que é isso? O que é isso? Eu sei as meninas estão dormindo ainda, e aí eu vou fazer aqui agora uma lista, porque as coisas aqui de casa acabaram, mas acabaram foram assim, com tudo. Eu vou mostrar pra vocês no meu armário como que tá a geladeira, desde que a gente mudou já tem 3 meses praticamente, 2 meses e meio, vai fazer 3 meses, mas a gente não fez tipo a compra do mês, sabe aquela compra bruta do mês? A gente não fez ainda. O que a gente tem feito? Ai meu Deus, bateu alguma coisa, o que a gente tem feito aqui? Como aqui é escada, 2 andares, enfim, a gente não gosta de ficar subindo com muita coisa, a gente tem que comprar picada, ainda mais que a gente vai no mercado com as meninas, aí tem que subir com o menino, com compra, então a gente comprou muita coisa picada. E aí as coisas vão acabando, vão acabando, a gente vai comprando, mas chega uma hora, que tipo assim, tá acabando tudo, igual eu vou fazer um suco e não tinha açúcar, e eu tipo, podia vizinho emprestar de um açúcar no mercado, mas é tipo assim. Então eu vou fazer uma lista aqui agora, vou deixar a Manu na escola, vou passando pro mercado, porque acabou tudo, gente, eu não tô mentindo, eu vou mostrar pra vocês, acabou praticamente tudo. E aí nós vamos fazer uma compra, né, aqui pra casa, pra regular essas coisas que estão aí. Maybe the trees will whisper the word, maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Uma lista aqui bem bonitinha, mas aí eu tô sem caneta, que boa. E aí ficou essa coisa assim feia, mas dá pra entender, o importante é que eu vou entender minha lista. Coloquei aqui as coisas que eu lembrei que tá faltando, ah, esqueci, gente, eu tô sem ovo, vou colocar aqui, ó, ovo, acho que não coloquei ovo não. Isso aqui é o que eu lembro, sabe que tá faltando, mas eu nem olhei armário não. Já tinha feito, né, na minha mente, o que eu já falto aqui em casa. Então eu coloquei tudo aqui, ó, detergente, sabão, em pó, amaciante, arroz, feijão, coro, gente, falta tudo praticamente. A compra do mês. E aí eu coloquei aqui, eu vou tirar a foto, porque eu não gosto de levar isso aqui não. Aí eu vou levar a foto, porque aí a foto eu fico consultando as coisas que faltam. Coloquei frutas aqui, suco, macarrão, biscoitinho, biscoitinho e suco pra Manu, que aí eu sei qual que é o biscoitinho que tá faltando, que é o que ela gosta, e o suco também pra levar pra escola. E aí eu fiz essa lista aqui, mas eu vou ver ali na geladeira e no armário, o que que falta? Provavelmente eu vou ter que colocar mais coisas nessa lista. Como eu falei pra vocês, acabou muita coisa aqui em casa. Então eu vou fazer uma lista assim bem completa mesmo pra eu tá fazendo essa compra pra repor as coisas aqui pra casa. E aí que acordou chorando, ontem ela tomou vacina de quatro meses. Acordou. Ela tá um pouquinho quentinha, eu vou dar o remédio a ela antes. Antes que a febre venha. Na verdade, ontem eu já dei, né? Aí eu vou dar o de novo, porque a febre tá ficando quentinha. Odor. Tá tudo bem, minha filha? É. O remédio da Bela, Manu também acordou. Vou dar ela esse aqui, ó, de pirono. E aí eu dou duas ml e meio. E aí primeiro eu faço isso aqui. É, eu vou colocar aqui na tampa. Nossa, só tem o restinho do restinho. Aí eu meço aqui. Meu Deus, isso é difícil hoje, hein? Então é ela. Você quer ver, minha filha, irmã, tomando remédio? Coloca o paninho, amor. Vem cá, colinho, mamãe. Vem. Pega a Manu no colo, que a Manu quer ver. A irmã, tu já tá dando aqui. A gente gosta de dar na seringa ou na colher, que eu acho mais fácil. Mas no caso, pra mim, é bastante. Quando é gotinha, eu gosto de dar na... A minha filha. Calma, filha. Gotinha, eu gosto de dar na seringa. Mas quando é gotinha, eu prefiro na colherzinha mesmo. Meu dia hoje foi super corrido. Nossa, corrido assim demais. Eu vim pra casa, resolvi algumas coisas. Nossa, foi... Foi bom, foi bom. Agora são quatro horas. Era pra eu ter ido no supermercado na hora que eu deixei a Manu na escola. Tanto é que eu fui no carro também. Mas não deu. E aí, eu voltei pra casa pra resolver algumas coisas. E agora que eu tive tempo pra ir lá no supermercado. E aí, nós vamos lá agora comprar as coisas. Tenho muito pouco tempo pra comprar, mas eu vou fazer o possível pra comprar tudo bem rápido. Porque daqui a pouquinho, a gente tem que pegar lá na escola. Na verdade, agora já são 34, nem 4,5 é. Ó, 4,5. Não é 4 horas, é 4,5 horas. É o que eu mais gosto de comprar. Nossa, aqui é maravilhoso. E esse supermercado é mais longe do que a nossa casa. Gente, milho, 3 reais. Milho era 1 e pouco. Você vai querer o seu... Meu Deus, tá caro demais. Você vai querer? Pode levar. Esse ketchup aqui é muito bom. Eu gosto. Quem não gosta de picles, não vai gostar. E aí, eu vou levar o milho aqui também, ó. Ó aqui, amor. Sai o ketchup aqui. O milho tá 2,69. O mais barato. Vou levar aqui dos latinhos, que é sempre bom a gente ter em casa. Ô, gente. Oi, amor. Pera aqui. A menina comendo 30. O Matheus foi no supermercado, ele comprou já o... Nossa, o fubá tá caro também, hein. Vou levar aqui uma tapioca, que eu tenho muito costume de fazer crepioca. E aí, eu preciso da massa, né, da tapioca. E eu tenho que levar ovo também. Lá em casa, eu só faço... Só uso ovo, praticamente, pra fazer tapioca. Crepioca, né, no caso. Isso. Também tem falta isso aqui. Eu tento ficar, sei. Mas não tem como, sabe. Não tem seu lugar. Aí, eu vou levar isso aqui. Será que esses dois aqui, que é 50 reais? Esses três aqui? O que é isso? Amor, você tá abrindo... Ah, não, amor. Compre dois, e aí você ganha isso aqui. Ah, tá. O que é isso? Tabasco? Tabasco é coisa de cigarro, né? Aqui. Tabasco. O que é que é? Levar isso aqui? Caldo que nó também eu preciso. Mas caldo que nó, esse aqui é em pó. Ah, tá. Achei. É esse aqui, ó, que eu gosto de levar, ó. De galinha, tá? Um e noventa e nove. Acho que de bacon já tem, mas eu vou levar mais um, que aí fica dois. Vou levar aqui um corante. E aí, esse aqui tá um e noventa e oito, e esse três e noventa e oito. Eu não faço a mínima ideia de qual seja o melhor. Qual que é a diferença também? Qual que você acha que eu levo, né? Esse aqui, né? Vai ter tua vasilhinha, chega lá, mistura com os outros que tem lá. Importante é deixar a comida... Levar também aqui, ó, um feijão, um quilo. Tá na promoção. Vou levar um desse e acho que eu vou levar... Ah, mas a gente nunca levou desse aqui. Acho que você não gostou desse feijão vermelho. Você não gosta, não? Vermelho? É, você não gosta do preto? Eu gosto muito do preto. Aí o experimento é esse, você levou preto, né? Levar qual? O preto? O vermelho e esse aqui, bem aqui. E ele me leva dois. Me leva dois. Eu gosto desse aqui, ó. Preto. Nossa, eu acho muito bom. Mas eu vou levar um vermelho pra experimentar. O Teus vai pegar aqui também um saco de arroz. Tá quanto? Barato? 15 reais? É, assim. É o barato. Você não via um arroz, não. Arroz de 15, né? Mas esse arroz é tipo um? É tipo um, hein? Ah, é tipo um, ó. Tá barato. Vou levar esse aqui. Arroz eu não entendo de marca, não. A gente só compra arroz. Mô, a gente só leva... Tá vindo melhor esse aqui. O rei Arthur. A gente só leva arroz... Eu não entendo. Mas eu sou que o melhor é esse aqui. Mas eu só levo o que tá na promoção. É, o melhor que tá na promoção. É, eu vou levar um açúcar aqui também. Eu sempre levo esse aqui, ó. De um quilo. Dura bastante lá em casa. Vou levar só um molho. Porque lá em casa já tem banho. Banho pode ficar tudo. Não, é bom pra fazer comida, né? É, mas tipo fritar é bem. Então se não matar tudo. É, usa muito aí. Acho que não fica legal. Eu vou levar um que é o suficiente. Lá em casa já tem alguns... Olha essa casa de amendoim. Parece um creme de cabelo. Parece uma máscara de cabelo. Gente, olha essa aqui, amor. Que é pequena ainda. Ah não, gente. Tá na embalagem de coisa de cabelo. É, isso aí é embalagem de coisa de cabelo. Já pegaram em barato de coisa. Que loucura, meu irmão. É uma coisa, né, amor? Parece uma máscara. Eu não gosto desses biscoitinhos assim, não, ó. Na verdade, eu não gosto de comer, né? A Manu, ela gosta bastante. Aí eu gosto sempre de comprar pra levar pra escolinha. Não. É essa aqui. Eu tô olhando a lista que eu fiz lá. Não esqueço, gente. Aqui, ó. Eu trouxe a foto, comprei pra vocês. Aí eu vou vendo aqui pra comprar. Mas eu vou levar aqui. Ah, vou levar esse aqui, ó. Marinhê. Ah, esse de leite também parece que é bom, hein? Que alegria. É vindo pro mercado fazer dieta. Ainda bem, porque senão sai pegando tudo. Eu tô de dieta, então eu consigo me controlar. Tem muita coisa aqui na aba de biscoito que eu queria levar, mas eu não vou levar porque estou de dieta. Então, vou me controlar pra não levar. Agora vou me... Ah, tem que levar sabão, pasta de dente. Acho que tem lá. Olha que papel higiênico tá barato, hein? Esse aqui, folha duplo. 30 metros. 30 metros. É menor. Não, tem alguns que é menor. Vou levar esse aqui, ó. Mas por que que... Ah, esse aqui, ó. Nem esse não. Porque é em promoção é esse. É mesmo, né? É o mesmo. É esse aqui que tá mais solto. Esse aqui que tá fechadinho. Ah, amor, esse é minuano. É mimo. Esse aqui é elegante. Ah, é esse que tem promoção, verdade. É esse aqui que tem promoção. 12 rolos, hein? Quase o mesmo, né? Vamos levar dois rolos, amor? Vamos. Porque lá em casa eu vou te contar, viu? Pessoal, inflação de toa, toda rola. Que isso, gente? Aqui na parte das fraldas, eu não vou precisar levar nada, graças a Deus. Passa aqui, ó. Tchau. Gente, foi... Não, mas eu tenho certeza que a gente vai esquecer. Será? Certeza. Isso lá em casa tá em falta. O favorito é isso aqui, ó. Comprar produtos de higiene. Peguei aqui um sabão em pó desse grandão. Vou pegar cloro. Coisas de limpeza, né? Que lá em casa tá em falta. Amaciante também. Eu vou levar amaciante. Cadê o amaciante? Ai, gente, tô perdida aqui. Tem muito tempo que eu não venho nesse mercado. Ah, tá. Aqui é o... Nossa, tá caro, hein? Claro. Não vou levar, não. Ou vou, não sei. Deixa eu ver. Ah, esse aqui tá mais barato. Esse aqui é muito bom também. Esse aqui eu já falei pra vocês, né? Eu gosto de lavar edredom, essas coisas, com esse amaciante aqui que é mais cheiroso. O clorinho tá aqui, ó. 4,69 o cloro. Vou levar um cloro e vou pegar aqui o amaciante. Vou ver qual que eu vou pegar e mostro pra vocês. Gente, também vou levar. Praticamente eu só levo isso aqui, ó. É esse ou de coco? Em casa não tem nenhum. Gente, também tá igual o papel higiênico. Acabando com detergente assim, sem ver. Levar aqui dois desse. Na verdade eu deixei ele em pé. Que perigoso abrir. Levar dois de coco. Será que quatro dá, amor? Vou levar cinco, né? Vou pegar mais um ali. Que aí não tem perigo de acabar. Qual outra, amor? Você acha que a gente leva? Leva esse aqui mesmo, né? Lá em casa a gente coloca os lixos dentro desse saco. Aí eu tô levando esse aqui, ó, de 50 litros. Que é o que cabe na minha lixeira. E ele é do mais forte, reforçado. Porque de cozinha tem que ser desse. Não vaza e faz maior lombança. Aí eu tô levando esse aqui. Eu gosto bastante desse. Vem 30 unidades, ó. De saco de 50 litros. Esse carrinho que a gente pegou. Ele não cabe muita coisa. Porque tem essa parte aqui, né? Do bebê conforto. Aí nós já enchemos ele. Matheus vai ter que pegar outro. Aqui na parte de suco. Todo dia eu mando pra escola da Manu. Esse chuk. Ó, chuk. Eu vi isso aqui. E aí eu falei chuk. Isso aqui eu conheço como chuk, né? Mas tem muita gente que conhece como geladinho, chup-chup. Como é que vocês conhecem isso aqui? Eu só conheço como geladinho, chup-chup e chuk. Eu falo chuk. Congela, né? E vira um chukzinho. Aí você chupa. Comenta aqui embaixo. Você conhece isso aqui como col, nome, né? Na sua cidade. E aí o suco dela eu levo esses aqui, ó. Que ela ama. Esse de uva. Aí eu levo o Vados. Ainda mais que tá na promoção de 1,29. Geralmente ele... Ah, não. Tá na promoção, não. Uai, gente. Suco de álcool. Ai, não sei. Peguei aqui esse suco pra mim. E peguei 3, 4, 5 desse aqui pra Manu. Pelo menos dá, assim, uns 3 dias. Que é um pra ela ir pra escola. E um que ela sempre gosta de beber lá em casa. Aqui, ó, alguns alhos. Que lá em casa tá 100. Tá 29, né, o quilo. Aqui tá esse valor, mas é por causa que tá o valor de 100 gramas. Vou levar cebola também. Eu amo fazer comida com muita cebola. Aí vou aproveitar aqui que o quilo tá barato. Ó, tá 3 reais o quilo. Vou pegar algumas cebolas aqui. E aí tem batata também, que lá em casa eu não tenho, ó. Vou levar... Ah, ovo. Já tava esquecendo. Vi a camarinha aqui. Que eu vou levar. Tem que achar o branco, né. Que esse aqui é o... Qual que é o nome desse aqui? É aquele... Ai, gente, aquele ovo de roça. Ovo que é empira. Eu acho que é empira. Não sei. Mas aí eu vou pegar aqui batata e vou pegar cebola também. Aqui, essa sobrecoxa, ó. Aqui tem 1 quilo. Tá na promoção. Tá 1... Já ia falar 1 real quilo. Mas 1 quilo tá 9,98. Aí tem aquele sobrecoxa. E tem a coxa também. Mas eu acho que eu vou levar só a sobrecoxa. A coxa tá muito grande, não. É a coxona mesmo. Tá vendo? Aí eu vou levar só a sobrecoxa. Deixa eu ver se isso tá sem... Ah, não. É com osso isso? Ah, é com osso, né. Sobrecoxa. Não tem como tirar o osso. Não, não tem. Não tem costume de comprar esse aqui, não, gente. Tô levando porque tá na promoção. Vocês não estão entendendo. Bandejinha de filé de peito. Não pode faltar. Isso aqui é ótimo, gente. Pra fazer grelhado. Pra fazer receita também, né. Pra poder fricar. Se eu tô de dieta, né. Mas minha família não tá. Então dá pra fazer bastante receita. Porque isso aqui aí eu vou levar. E tá 14,99 o quilo. E tá 24,99 o quilo. E tá 24,99 o quilo. Vou levar aqui também uma laranja A laranja tá R$3,99 Vou levar aqui Dá pra fazer suco, dá pra comer Dá pra fazer muita coisa com a laranja Bem movimentado, então tá um pouco difícil de gravar Mas o Matheus tá lá, ó Com a Bela, pegando carne E aqui eu peguei agora Essa batata palito, ó Tem um quilo de batata aqui Eu gosto dessas batatas práticas, sabe? E aí Ela tá R$10,90 R$10,90 um quilo Tem essa outra aqui também, entre outro formato Mas eu prefiro essa aqui Que eu acho que não é mais gostosa, enfim, já conheço Essa aqui também é muito boa Muito boa Mas ela é só 400 gramas, aí eu prefiro levar A de um quilo Uns mil reais, olha lá O Ian Jadão Matheus, que ele tá com a... Olha, essa puxarinha suína Cururucada, o que é isso? Não, eu tô aqui com um churrasco Olha isso aqui, amor De R$25,00 Nossa, isso aqui deve ser assim Mostra pra você, gente Que carne é essa carne Com essa gordura Isso é gordura? Cururucada deve ser uma delícia Comprei aqui na casa da bolsa Tocinho, né? Uhum E aí nós vamos pegar pra passar Já pedi até nós E pegar a Manu na escolinha Vindo lá passar Tô com o carrinho aqui O Matheus tá vindo Ó, eu vou virar pra mostrar pra você Com outro carrinho E bora lá passar Nós viemos, tipo, super Compresto Por causa da Manu, né? Que tá na escolinha E meu bem, deixa eu te perguntar Você acha que vai ficar quanto? Vinhentos e quarenta e três Você tá duro? Isso, é só carne, né? Vinhentos e quarenta e três, né? Acho que vai ficar uns oitocentos e trinta Não Eu garanto Não tem mozzarela Não pegamos Mas é isso que eu tô com vontade De comer carne E no dia que a gente chega E comprar as coisas E fazer o churrasco A gente compra A gente vem com muita pressa, gente Aí nós vamos passar Vamos ver quem vai acertar Vou mostrar pra vocês o carrinho Aí vocês dão seu palpite aí Pra ver quem vai chegar mais perto Aqui Eu vou pedir o Matheus pra passar E aí eu vou ficar com a Bela Pode ir, amor, passando Porque a gente pode ir passando Primeiro pega o produto de limpeza Por quê? Ai, meu Deus Foi eu que me derrubar alguma coisa aqui? Meu Deus Eu derrubei um panetone Ai, amassou Amassou, não Graças a Deus A gente pediu pra entregar Então Tem que passar primeiro Os produtos de limpeza Deixa eu falar aqui com vocês Agora eu lembrei o que que é Eu não vou falar pra vocês O valor aqui nesse vídeo, tá? Então Próximo vídeo Que vai ser vídeo de organização Vocês vão acompanhar O valor dessa coisa Mas Assim Chutem Dê seus palpites aí Nos comentários Vou mostrar pra vocês Como é que tá as coisas Aqui pra vocês verem A quantidade de coisas Que a gente tá levando Coisa pra passar Ali tem coisas nas caixas Bastante coisa ainda A gente deu Três Cachotas E aí, hein? Vocês acham que ficaram? Quanto? Na verdade Eu e o Matheus Nenhum dos dois, né? Não acertamos Ó A gente tem coisa ali Que tá embrulhando as carnes ainda Já compramos Tudo que tínhamos que ter comprado Com menos de uma hora Pensa numa compra Que foi rápida Eu acho que a gente nunca fez Comprar tão rápido E o valor Como eu falei pra vocês Nem eu, nem ele Ninguém acertou Ficou o valor que Assim Nós não acertamos Nem eu e nem ele Ele mais ainda Nós estamos surpreendidos No próximo vídeo Eu revelo pra vocês o valor Porque eles vão entregar ainda Lá em casa amanhã A gente pediu pra entregar Por quê? Se fosse pra gente levar Isso tudo em sacola Gente, é um saco É um saco Cuidar mais com o menino Se fosse só eu e o Matheus A gente consegue Mas aí tem Bela Aí não dá pra deixar a Bela E a Manu lá em cima sozinha Que a Manu começa Implicar não, né? A Manu começa a puxar o pé da menina Começa a tirar o bruto da menina A Manu também Ela não fica lá em cima quieta Enfim, não pode deixar a sua sozinha, né? Aí nisso Tem que ficar pegando sacola Subindo, não dá E aí a gente optou Pra eles levarem Pela primeira vez Eu nunca fiz isso Vamos ver, né, amor? Se a gente gostar A gente faz isso mais vezes É, porque deixamos tudo aí Nem carne Eles falaram que não precisava Que carne eles guardam Também congelam Como vai entregar só amanhã Eu perguntei Não, mas vai estragar Ele falou Não, mas a gente congela Então amanhã eles vão entregar Pra gente tudo Aí eu gravo pra vocês Porque fica mais fácil, né? Na hora do pessoal subir Sobe com os caixotes E já entrega lá pra gente No apartamento Se precisar também tem o Matheus Que ajuda a subir tudo certinho Daí nós vamos agora Buscar a Manu Vamos buscar a Manu É, nós nem que somos atrasados Somos ainda no limite Parabéns E a Neka tá aqui A Neka chorou hoje? Você nunca chorou assim No supermercado não? É porque deu a Zina Mamãe tava com dor Pegamos já Aqui no prédio Eu passei com a Manu Lá na minha mãe A gente chegou só agora Exidão e Larissa Aqui, você nem venta, tá? Você nem venta Querer entrar nessa área Em casa Já tomei banho Já dei banho Nas meninas Agora são 7, quase 8 horas Vamos iniciar a rotina Olha como é que eu faço Iniciando a rotina Agitando, Emanuele Vê se eu aguento Você sabe, né? Que a rotina da Manu Ela se dorme muito cedo Se vocês quiserem Eu gravo vídeo também Da rotina dela, né? A gente pode gravar A rotina doutrina dela Que é muito boa Muita gente pede dicas Porque a gente já faz A Manu dormir tipo 8 horas da manhã Ó 8 horas da noite E no máximo 9 horas Ela já tá dormindo Às vezes ela dorme 7 horas Pra você ter uma ideia Mas 6 horas do meio Ela tá de pé também Mas é a melhor coisa Que a gente fez Porque sempre agora Que ela dorme A gente consegue fazer Muita coisa E aí Vou dormir agora Fazer a Manu dormir A Belinha Dá uns cochila agora Mas ela acorda Depois volta a dormir Umas 10, 11 horas Mas se vocês quiserem Como eu falei Eu gravo um vídeo só Da nossa rotina noturna Pra vocês ficarem por dentro Acompanharem tudinho Tá bom? Big beijo pra vocês Amanhã também vou mostrar O vídeo da compra E revelar pra vocês O valor Então quem não deu palpite Dá o palpite aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Eu quero ver quem vai chegar perto O valor exato Lembrando que nem eu Nem o Matheus Nós não acertamos Então eu quero ver O que vocês vão Falar aqui dos valores Ó Big beijo pra vocês Com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo